E aí galera, acabamos de comprar, não quero não, quero não, dá para os caras aí, dá para os caras, dá para os caras lá Olha o chocolate que nós comprou ali galera, mostra aí Como que é a marca assim? Poiette 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 Come aí para ver se é boa, come aí, come aí, come aí Já comi, pegou de canela Come aí, come aí Então compra mais uma aí para mim, compra uma para mim Vai logo, vai logo Nossa, não vai deixar uma para mim Aí pega um de 50 aí agora, um é de 50 Ele não sabe contar É Aí parceiro, valeu, caramba Poiette Poema e choco mais ué Bom pra caramba Então vai, mostra aí os bagulho aí então, cadê? Depois que comer, depois que comer Não, depois que vocês comerem, mostra Deixa o Maikin mostrar, vai Maikin Meia da Lacoste Uma meia da Tome Três meia por dez, né? Se vai comprar uma por dez Ah, Tome é onde, louco? Tome não Manda aqui, Silvio Bermudinha de dormir em casa Do dinheiro Camiseta chave Da ciclone, 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 ciclone Olha Olha o seu planeiro Ó Tira o zóio Caramba, não acaba não? Chave, chave, chave Abre o boné pra ver Ah, é o meu boné Ah, é o boné do Maikin também Nossa, não gostou não, Rússio? Tô mostrando, tô mostrando Bermuda branca O rússio compra tudo igual dos outros, você percebeu? Não, mas tudo igual Copiou, copiou Copiou? Eu vou usar Vai cortar a venta aí, chave Eu vou usar O Wes vai usar alguma roupa dessas daí? Não Roberto, eu vou mostrar a minha, Roberto Ó Chave, chave, chave Bermudinha da Alacote Copiou, Wes? Copiou de novo, que nem o Mizuno Eu peguei o dinheiro, pai Fizou, velho Calma aí, F-teca F-teca é o pai Calma aí Leveu não, parça, é seu? Por aqui, velho Mais? Ah, Roberto, tá aqui, ó Mais? Mais? Não, velho 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 Ah, lá, copiou, copiou também Copiou tudo igual dos outros É, parça Copiou tudo, parça Dá, dá pra ver Se desse, dá pra ver Eu peguei igual Peguei uma igual também Também, que eu não sabia Nossa, velho Copiou, mano Eu não sabia, pai Não sabia Pera, pera Não acabou aí, não Ele tava com nós Ele viu, mas contando É, claro que ele viu Copiou Ah, sem ninguém Ficou, não Cadê? Acabou? Não, mostra a camiseta Eu não vi A biela? Não, assim Me deixando em pé Mostra pra cá Pra câmera aqui Aê, aê Tá bom Deu pra ver O que mais? O que mais, cara? Outra camiseta Da Tony Nossa, copiou Nossa Branca Três meias por dez Três meias por dez Três meias por dez Né? Com esse Beleirinha da Puma Agora eu Agora eu Pua Não, o Wesley Comprou uma meia por dez Na boca, cala a boca Confiei, confiei Confiei Ah, caramba Os caras pegou igual, pai Os três Nossa Eu peguei primeiro Eu peguei primeiro Peraí, deixa eu sentar aí Pra melhorar, vai melhor Eu peguei primeiro Meu pai Não, saca a mesa Chave Chave Chave, chave Isso aí é Chave Só põe o nome atrás Ó, o Brian Já é Olha lá, olha lá, olha lá Nossa Nossa, rapaz Olha a cara do ele Preta é Chave, Chave Tirar a helo é boa Pra tirar a helo Peraí, então eu vou ter que abrir aqui Nossa Ele comprou mais Caralho, é Não, vai, não Tá, qual é só você Tá, uma boata e... Caralho, não Eu tô com um boné, João Não, não, não Não, não, não Tá, aí, eu tenho um ainda Vai, que esse aqui é um boné, velho Não, joga esse outro aí fora O branco Cadê? Ele vai abrir aqui pra mim Aí, velho, ele vai Uma bermuda e uma bijufa Não, eu tô nem rico Eu sou vidas, a polvinha Água, água Água, água É, água vem pra cá Você hidrata, hein Olha Olha Essa aí foi a que você fez, Chave Nossa, que bosta Foi a pior, foi a pior essa aí Você é a camiseta do Paris Tem a camiseta do Paris Tem a camiseta do time lixo Poxa, e essa daí? Camisa Ocre Eu não vi você comprei essa aí não Comprei, já ficou short Eu não comprei não Aqui, ó Poxa, isso daí? Mais bermuda? Ele comprou lá na tiazinha Lá no esquema Nossa, vai ficar mó carçola Né? Eita, pegou 44 Vocês servem em mim, caramba Servem em mim? Olha, quer que a coisa É nóis, acabou Agora o E vem louquinho Mostra aí, o E O que mais você comprou? O que mais você comprou? Nossa, igualzinho, parça Então, mas quem começar a usar primeiro e o outro vê Os caras já falaram que o outro copiou, entendeu? Melhor você começar a já usar o E Eu vou usar ele hoje Aí o Russo vai aparecer lá na vila Os caras, eita, porra, copiou Eu tenho um rosto assim, cara Fala assim, caramba Você comprou o E, parça Eu comprei uma meia mó cara Por 50 conto Uma meia que eu mosquei Uma meia de real Que que é isso aí, parça? Não, o que que é isso aí? É ouro? É ouro, é ouro em pedra Ouro, prata, dourado O que foi o E? O que foi? É de ferro? É original, ferro Olha o peso Ele vai emprestar Será que eu vou colocar para as meninas ganham? Coloca, claro, tem que colocar Nossa, ficou chave Vira para cá, louco Nossa, mó feio Cabe um dedo do lado aí Acho que não Nossa, parça Que coisa feia Ah, quem comprou foi eu Nossa senhora Vem até na caixinha Parece um comi-rato Aí você gostou dessa daí Só porque é rosa Rosinha é minha cor Acabou? Só compraram isso? Se arranha a lente você vai, vou arranhar a sua cara Só isso? Você comprou? Valeu Então estourou Então se o vídeo chegar a quantos mil, like? Dez mil? Dez Dez mil Mas que vem de novo Mas que vem de novo E sabe que eu vou comprar outra juju Outra juju e outra meia por dez contas Eu vou comprar a minha trufa Não assina Aí mês que vem cada um vai comprar uma juju Besteira, juju É nóis, galera Deixa o like aí Eu e meu filho não comprou nada Porque a gente está precisando de nada Então por isso que nós não comprou nada Deixa eu pôr os mendigos Deixa eu pôr os mendigos aí, ó É nóis, tamo junto Deixa o like aí Deixa o like aí, né, Russo? É, deixa o like aí Pra nós vir aqui de novo no trás, rapaz Segue o meu Instagram Não, 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 não Assiste sim, assiste sim Segue lá, menor.vilandana.lopes Segue eu também lá Os 14 carros sem pifero Deixa o like pra nós vir no Brás Cagamel 44 É Brás, só tirar 44 É, eu tô nu Um anda apelado Um anda apelado É nóis, tamo junto É nóis, é nóis, deixa o like É nóis, tá?